E salve, salve, salve nessa menina que acho que tá bugada né minha galera Onde ela tá sentada? Praticamente no sofá, mas pertinho né O jogo ainda tá com uns bugs né minha galera, aqui ó Ela de tá sentada no sofá tá tipo aqui ó Né, tá com uns bugs né minha galera, bugs bugs Muita gente fica me perguntando minha galera, o que é a Vabux A Vabux são essas moedas verdes aqui ó Que depois você tem que ir na maquininha lá trocar né Pela moedinha aqui ó, amarela ok minha galera Aí algumas pessoas estavam me perguntando sobre isso Tá, e agora diz que o jogo tá com a parada aí de uma nova atualização Quando você chega aqui no seu XP né, que tá no máximo aparece um negocinho né Explicando né minha galera, acho isso interessante Deixa eu fazer um pedido aqui pro rapaz O rapaz tadinho tá em pézinho ali De buenas Vamos ver aqui se ele vai atender o meu pedido né minha galera Vamos ver aqui Vamos lá, vamos lá Muita gente me perguntando aí o que é que eu achei né Do, do Avaquim colocar essa parada aí de Mil avacões por dia né minha galera Eu achei bem intenso, parece que ele tá bugado hein minha galera Parece que ele tá bugado pô Fazer pedido ó Ele nem se mexe Essa sala aqui parece que a gente não vai ganhar nada aqui nessa sala Não entra ninguém Todo mundo paradão Vamos trocar de sala Eu sempre troco de sala minha galera Ó, a coisa dele terminou Vamos trocar aqui de sala né Quando for assim minha galera Você troca de sala ou de servidor né Tem muita gente aí que quando tá com o avental Joga nos servidores gringos Que a maioria dos gringos eles não querem nem gastar Eles querem mais é É upar a conta né E aqui também a gente não vai nem se dar bem né Só tem uma turma ali ó Tem uma turma ali Quando a gente entra numa sala assim que tem essas paradas de turminhas Pode ter certeza que você não vai ganhar nada Tem gente que foca só pra trabalhar Tem outros que foca só pra zoar E vamos trocar de sala mais uma vez Vamos ver aqui qual vai ser Trabalhar uma hora dessa aqui é muito ruim no jogo minha galera Muito ruim Uns ajuda Outros não ajudam Entendeu minha galera Vamos sentar aqui Entrou aqui uma menina aqui chamada Milena Vamos ver se ela vai meter o pé ou vai continuar né Só tem só três pessoas aqui Eu queria ver essa parada né Igual eu falei pra vocês aí de Das coisas de XP Chegou um novo pacote aí né Minha galera Novo pacote aí que chegou Chegou bem interessante Que é isso aqui ó Oferta né ó 11 mil de avacões 600 gemas 30 reais E você ganha essas asas né Essa aqui eu acho que o ano passado já teve Tá minha galera Acho que o ano passado já teve isso aqui Né Muita gente me perguntou Eu falei não acho que já teve Pá Vamos ver aqui A menina não saiu não A Milena Vamos ver aqui se esse rapaz vai pedir alguma coisa né minha galera Aí teve um aqui que pediu a Milena Milena pediu a minha galera Graças a Deus né Vamos escolher aqui o Queijo quente pra Milena Quem mais que pediu aqui Denis Vamos servir aqui o Denis 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 E vamos servir o tupão Pra Milena Até agora não apareceu não Eu acho que é só quando chega na Na parada do coisa máximo que aparece né Enquanto não apareceu não né galera Vamos aqui fazer um pedido aqui pra ele Eles estão aqui trocando ideia pra ser irmão do outro A cor da Milena tá bem avermelhada né Bem avermelhadinha a cor da Milena Level 43 Hum Hum Ficou só eu, a Milena Agora que entrou um novato ali Entrou mais uma Rainha Panda Vamos lá Entrou mais uma Rainha Panda Entrou mais uma Rainha Panda Entrou mais uma Rainha Panda Aqui a gente vai ficar só nessa né minha galera Até ver aí a parada do máximo do XP Vou ter que botar em pause quando der a parada máxima aí Porque eu acho que tem que trabalhar muito viu Aparecer o máximo aí de XP Beleza minha galera? Então minha galera, tô aqui com o meu amigo FBH Que é a esposa dele que tá aqui na conta dele né minha galera Lembrando que ele também tem canal né FBH Ele tem um canal aí minha galera Sempre tá nas minhas lives aparecendo E hoje ele tá aqui né Com a esposa dele na conta dele aqui Me ajudando pra caramba aqui trabalhar no café E eu cheguei aqui no nível máximo E eu cheguei aqui ó minha galera no nível máximo Onde agora tá aparecendo essa paradinha aqui ó minha galera ó XP máximo né Então não ganha mais XP assim pra poder aumentar o seu level quando chega essa parte aí né Você só vai ficar ganhando avabux né Pra você trocar a cada dia né Que no qual 2 mil de avabux Você troca por mil só né minha galera De avabux na máquina aí por dia beleza E aí eu queria mostrar essa nova atualização aí pra você ó Então cada sala que você trabalhar sempre vai aparecer esse nível máximo aí Que é o nível máximo de XP beleza minha galera Então eu tô trabalhando aqui com a esposa dele né Onde ela botou uma ação aqui Uma pessoa muito legal Ele também é uma pessoa que eu tenho como irmão Né ele sempre aparece nas minhas lives Ele sempre tá interagindo comigo aqui É no café Quando eu tô num ambiente assim ele sempre vem E eu agradeço demais Não só ele como a esposa dele super educada né Sabe tratar as pessoas bem E ele também me dando aqui ela várias dicas de vídeos né Pra fazer bem interessante viu Que Deus abençoe vocês dois e casal né O filhinho que ele disse que também tem Que Deus abençoe você aí e a família ok E o vídeo foi esse minha galera Mostrando essa nova atualização aí bem interessante De nível máximo beleza Então é isso Fiquem todos na paz Um forte abraço aí Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau